Manhã de sol, festa no mar Vejo as traineiras a navegar Eu vou ligar pro meu amor Dizer que um dia eu retorno A ilha grande que é pra eu morar E as estrelas vou divulgar Saco do céu tem meu coração Eu e você, meu violão E de manhã levanto pra ver as flores de hibisco a florescer E até a praia do amor eu vou caminhar E na areia ao me deitar E admirar um céu azul A cor azul de um céu azul Quero viver a te esperar Pois sem você não sei ficar La 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 Tchau, tchau.